Tá, então me fala, esse sorteio da Copa do Brasil foi uma grande coincidência ou teve bola quente, bola fria, mutretinha ali no meio? Porque eu vou falar um negócio, hein? O mão boa desse povo pra sortear as bolinhas ali, hein? No primeiro jogo, Corinthians e Santos, no segundo, São Paulo e Palmeiras, saiu ainda um Fortaleza e Ceará e pra fechar Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos colocar que o pessoal tem mão boa, vai? Não vou me comprometer a nada aqui. Mas enfim, antes de falar do que interessa pra gente, que é esse Palmeiras e São Paulo pelas oitavas da Copa, eu sei que você quer ganhar essa camisa aqui e pra você concorrer a ela, é só você se tornar membro da TV Oi Verde. Clica no botão aqui, seja membro, com R$7, você entra pro grupo de membros, concorre a essa camisa e a dois vales de R$300 da Foot Fanatics. Todo mês vai ter os dois vales e mais algum prêmio. O desse mês é essa camisa aqui também. Então, vai lá, seja membro e participa com a gente, beleza? Mas vamos lá, rapaziada. Um amigo tava gravando um TCC, me procurou lá no Instagram e falou Cara, é um inscrito do canal, tô gravando um TCC sobre o Palmeiras, queria a sua participação. Falei, beleza, bora fazer. E aí ele me mandou algumas perguntas, eu gravei um vídeo respondendo e devolvi pra ele. Uma dessas perguntas era a seguinte, quem você acha que é o maior rival do Palmeiras? Corinthians ou São Paulo? E aí ele deu todo aquele contexto da perseguição do Palmeiras, do São Paulo ter tentado tomar o Parque Antártica e tudo mais. E é claro que isso é uma mancha na história, é algo que sempre vai incomodar o palmeirense quando ele vê o São Paulo pela frente. É algo que a história não vai conseguir apagar. Mas daí, foram outros tempos, né? Tempo muito passado. Daí, pra confirmar que por aquele episódio o São Paulo é o maior rival? Não sei, eu acho que essa é uma questão muito relativa. Vai depender muito. Você pode perguntar pra 10 palmeirenses e você não vai ter 10 respostas iguais. Uns vão achar que é o São Paulo, outros que é o Corinthians. Alguns podem achar que é o Santos, por que não? O fato é o seguinte, quais são os rivais do Palmeiras? São Paulo, Santos e Corinthians. Ponto final. Qual é o maior? Eu acho que depende da época que a gente tá vivendo. Há um tempo atrás, o maior rival do Palmeiras era o Santos. Era a rivalidade mais aflorada. O Santos e Palmeiras estavam se enfrentando em final de Paulista, em final de Copa do Brasil, em final de Libertadores. Mas teve até o episódio lá do Ricardo Oliveira e o Pras, uma rivalidade muito grande. O próprio Lucas Lima, palhaço lá, fazendo graça. Então, tinha muita coisa. E aí, eu acho que hoje a maior rivalidade é com o São Paulo. Porque a gente vem enfrentando o São Paulo em mata-mata de Paulista, final de Paulista. Eliminamos os caras da Libertadores, perdemos uma final, ganhamos outra. Damos essa virada maravilhosa nesse ano. Então, eu acho que hoje a rivalidade maior é com o São Paulo. E ela tem tudo pra explodir com essa Copa do Brasil. É um título que o Palmeiras vai em busca do Penta, enquanto o São Paulo ainda não tem nenhum. E no que depende da gente, essa temporada, eles continuam sem. Porque eu acredito muito no potencial do Palmeiras. É claro que vai ser um jogo dificílimo. Inclusive, se a gente for olhar em todas as competições que a gente tá inserido, a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro é uma grande pedreira. O nosso caminho na Libertadores, se passar do Serro Portenho, é provável que venha um Atlético Mineiro. Pedreiraça. Também é uma rivalidade que tende a aflorar. E na Copa do Brasil, pra seguir rumo ao título, tem que tirar o São Paulo. Então, é muito difícil. Essa temporada tá se desenhando pra grandes confrontos e o enfrentamento dos maiores times do Brasil aí. Então, emoção, com certeza, não vai faltar. Desde já, a gente já vai se preparar pra conversar bastante sobre esse jogo. A nível de espetáculo e a nível de entretenimento foi muito bom. Eu acho que só seria... Na verdade, acho que não teria um outro jogo que poderia trazer todo esse sentimento. Palmeiras e Corinthians, eu acho que traria também uma proporção bacana. Mas eu acho que hoje, o que dá mais vontade, pelo menos pra mim, é de enfrentar de novo esse São Paulo, por conta justamente dessas últimas competições. Então, a nível de emoção e entretenimento é ótimo. Não podia ser melhor. A nível de tranquilidade pra seguir na competição, seria melhor pegar um time um pouco mais fraco. Tipo, um Ceará da vida, um América Mineiro. Com respeito, tá? Porque o Ceará ganhou da gente dentro do Allianz. Não é isso que eu quero dizer. Mas entre o peso de camisa do América ou do São Paulo, do América ou do Ceará com o São Paulo, é bem diferente. Então, tem esse paralelo aí. É óbvio que o fanfarrão vai dizer que não, tem que enfrentar mesmo, não sei o quê. Mas é sempre muito difícil você pegar um rival num mata-mata, né? A mesma coisa pro São Paulino, que vai ter os bobão que vão chegar falando É, porcada, não sei o quê. Agora vocês vão ver aqui, pá, pá, pá. Mas esse cara, na verdade, ele tá com o cu na mão, ele não tá se aguentando. E ele tá pagando de machão. Porque se você for pensar de forma lógica, nos últimos anos o Palmeiras tem vencido muito mais o São Paulo. Tem goleado muito mais o São Paulo. Tem batido muito mais o São Paulo. Tem eliminado mais o São Paulo do que perdido. Então, esse cara tá simplesmente querendo o Palmeiras pra mostrar que ele é machão. Mas, no fundo, ele tá com o brioco fechadinho. Bom, a gente vai falar bastante desse jogo. A gente tem bastante tempo pra conversar sobre isso. Mas eu já quero saber já a sua opinião. E aí, Palmeiras e São Paulo, o que você achou disso? E fala do sorteio também, né? Porque foi um sorteio bem... Bem bom, né? O pessoal tá com a mão bem calibrada. Um abraço, tamo junto.